Fala meu povo e aí todo joia Olha aí galera Estou aqui Limpando o capim aqui galera Tirando as moitas né Depois Voltar tirando as malva Olha aí pra vocês verem Nós aqui do campo Da roça né Enfrento uma batalha aí Que não é fácil Muitas pessoas hoje em dia Não Não tem essa coragem né Vou virar a câmera Aqui galera pra estar mostrando melhor Pra vocês Como Está aqui né Nosso Sertão baiano Olha aí galera Aqui é Estou tirando essas moitinhas aqui De jurema Vocês podem ver aqui Tem bastante Aqui na beira da serra Aqui ó Aqui é Aqui pra trás Aqui eu tirei Umas duas ó A gente tem o costume de falar Vendo aí ó E agora Estou Indo aqui nessa direção Pra Tirar o restante ali pra cima Tirar as moitas de jurema né Porque elas desenvolvem Rápido demais Se a gente deixar Fica difícil de De tirar né Enquanto está pequeno agora É fácil da gente Né A gente só corta as gaia com a foice né E E tira E arranca com enxadão Olha aí ó Como vocês podem ver ó Estou com enxadão aqui ó Aqui é As canetas aqui do Do nosso interiorzão Aqui da Bahia Olha aí ó A foice aí A foice enxadão Então É isso aí galera Peço a vocês aí Que ainda Não me acompanhem aí galera Acompanhe eu aí Inscreva aí no canal Aqui no canal né Deixa o seu like aí Compartilhe meus vídeos Pra cada dia a mais A gente puder estar Fazendo vídeos novos Pra vocês Entendeu E Que Deus abençoe A cada um de vocês Tudo de bom Estou um pouco tremendo aqui Mas dá pra Registrar